Lembrando, novamente, que foram enviados para os e-mails de participantes confinados de muitos e diversos alunos de cada empresa, para acesso no final das apresentações a partir de 16 anos. Se você não recebeu, por favor, verifique sua caixa de estudo. Qualquer dúvida, envie um e-mail para eventos.info.bemeg e responderemos no vídeo. Dando oportunidade ao nosso evento, iniciaremos agora a apresentação do Ministério Público da Paraíba. Com a palavra, o doutor Ginaldo Serpa Filipe. Doutor Ginaldo, o senhor tem 30 minutos. Obrigada. Muito bom dia a todos e todas. Permita-me aqui compartilhar minha tela. Alguém poderia me confirmar se estão visualizando? Pois bem, muito obrigado. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a todos e todas, professores, estudantes e profissionais, cumprimentar a todos em nome do professor Marcelo Viana, do Centro PI, e do professor Francisco Lousada, do CIMEAR, pelos trabalhos que desenvolvem e por possibilitarem essa verdadeira simbiose entre ambiente produtivo, ambiente acadêmico e proporcionando a evolução científica e tecnológica do nosso país. E cumprimento e agradeço também a oportunidade, em nome do Ministério Público do Estado da Paraíba, instituição a que pertence, de poder participar desse substancioso evento e que vai trazer, com toda certeza, várias soluções para diversos problemas no nosso país. permitam-me me apresentar também. Meu nome é Reinaldo Serpa Filho, promotor de justiça aqui no Ministério Público da Paraíba. Exerço atualmente a função de coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público, aqui do nosso Estado, e fui escolhido para expor aqui o nosso desafio no dia de hoje, e só registrar que, para mim, enquanto profissional e pessoa, é uma grande satisfação poder participar de um evento desta magnitude, ao lado de professores, doutores, enfim, de grandes estudantes e profissionais, e trazer essa problemática, esse desafio, que é o sobrepreço em notas fiscais e eletrônicas no Estado da Paraíba. A nossa equipe, a equipe do Ministério Público, que vai trabalhar durante toda essa semana no workshop, além da minha pessoa, é formada pelos servidores Ícaro Ramalho e Raíssa Fernandes, da nossa Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, e ainda pela mestra e doutoranda pelo FCG em Ciências da Computação, nossa Thalita Lobo de Menezes, que é a grande gestora e servidora do nosso núcleo de inovação do Ministério Público do Estado da Paraíba. E, por último, também faz parte da nossa equipe, e deixei por último, por ser a figura mais importante da nossa equipe, o professor doutor Crerley Irraciel Martins Oliveira, do Instituto de Matemática da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, né, que dispensa a apresentação, com trabalho vigoroso, com prestígio nacional e internacional, e que vai coordenar, junto com a nossa Thalita Lobo, a parte, toda a parte científica dos nossos trabalhos durante o workshop, com apenas pequenas contribuições e sugestões de minha parte e dos demais membros da equipe. Falar um pouco da nossa instituição, o Ministério Público do Estado da Paraíba, ele, ele, na verdade, é um Ministério Público estadual. O Ministério Público brasileiro, da forma como está previsto na Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, é a instituição, é uma instituição permanente, que é essencial à função jurisdicional do Estado, e que atua em defesa dos direitos da sociedade, como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público brasileiro é dividido em Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal, que se subdivide, por sua vez, em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, e do Distrito Federal e Territórios. E os, tirando o Distrito Federal, cada um dos Estados possui um Ministério Público estadual. que exerce as funções previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição, no âmbito do território de cada um dos Estados, e também em relação a cada um dos respectivos municípios. Lembrando que não existe Ministério Público municipal, certo? Na estrutura dos municípios, dos nossos municípios. O Ministério Público, senhoras e senhores, é comum confundir, se, apesar de ele ser essencial, a função judicial do Estado, que é a função exercida pelo Poder Judiciário, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, é um órgão constitucional independente, que não depende do Poder Judiciário para exercer as suas atribuições, e possui um viés, um caráter notadamente proativo. Ele pode, ao contrário do Poder Judiciário, que deve esperar chegar ao problema, chegar à demanda às suas portas, o Ministério Público pode e deve, de forma proativa, buscar e tentar, de alguma forma, minorar ou solucionar essa gama de problemas sociais que são postos sob sua atribuição. O Ministério Público, geralmente, é conhecido como o titular da ação penal, aquele que promove, que oferece a denúncia em face de determinada pessoa por um crime, perante o Poder Judiciário, que busca a sua persecução. Mas o Ministério Público, conforme já disse a Constituição Federal de 88, ele também tem o poder dever de tutelar, de proteger uma gama de direitos fundamentais, de interesses meta-individuais, como se diz na ciência jurídica, como direito à saúde, como vimos aí durante a pandemia, que ainda estamos vivendo, direito à educação, direito das crianças e dos adolescentes, dos direitos dos idosos, dos consumidores, o direito do meio ambiente, proteger o meio ambiente sadio e equilibrado, e, dentre eles, proteger o patrimônio público, que é também considerado um direito difuso, um conceito jurídico, um direito de todos nós, que somos brasileiros, o patrimônio público. Esse conceito aberto envolve todos os bens, direitos, valores, que pertencem à administração pública, seja federal, estadual, ou municipal. O Ministério Público também atua de forma diuturna, para que o patrimônio público seja preservado, que as verbas públicas sejam corretamente entregadas, não sejam objetos de desvios, né, infelizmente, é uma realidade do nosso país, que vive um, hoje e há muito tempo, níveis de corrupção endêmica, e, não só a evitar os desvios dos recursos públicos, mas também proporcionar que esses recursos públicos sejam bem empregados, ou seja, aplicados de forma eficiente, para que o Estado possa, conforme manda a Constituição, o Estado, de maneira ampla, ofertar os bens e serviços, enfim, sociais, de que deve dispor. O Ministério Público da Paraíba, especificamente, atua em todos os municípios paraibanos, né, está presente em todos os municípios, tem 50 sedes de promotores de justiça, e cerca de 200 membros, entre procuradores e promotores de justiça. E aqui, na nossa instituição, diante, enfim, da atual conjuntura dos problemas sociais que são postos sob apreciação do Ministério Público, que tenta resolvê-los, problemas a cada dia de maior número e mais complexos, e diante dessa visualização e dessa noção de que a ciência jurídica, também, com suas normas e princípios, não tem condições de sozinha resolver faticamente, no mundo real, os problemas de nossa sociedade, né, os problemas estruturais do nosso Estado também. O Ministério Público da Paraíba, através do ato do Procurador-Geral de Justiça número 70, do ano passado, 2020, instituiu o Núcleo de Inovação do Ministério Público da Paraíba, no qual fazem parte diversos, é composto por diversos atores do nosso Ministério Público, do qual faz parte a nossa, a nossa mestra, Thalita Lobo, né, e, a partir desse núcleo de inovação, e tendo em vista a necessidade de uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade, para enfrentar problemas complexos, como é o fenômeno da corrupção, como é, também, o fenômeno da ineficiência dos gastos públicos, foi instalado no nosso Ministério Público, esse núcleo de inovação, e, a partir desse núcleo de inovação, que se proporcionou e que se buscou a participação desse, dessa nossa instituição no workshop aqui, hoje, né, e agradeço, novamente, de forma penhorada, ao professor Krell, por possibilitar a participação do Ministério Público da Paraíba nesse workshop. O contexto, senhoras e senhores, do nosso desafio, diz respeito ao superfaturamento de vendas realizadas por pessoas físicas e jurídicas em contratos firmados com a administração pública, o que é uma atividade, infelizmente, recorrente no nosso país. é algo, é ponto comum, é algo extremamente divulgado, que, infelizmente, há o superfaturamento, às vezes, proposital, para fins de desvio de dinheiro público, às vezes, não proposital, um superfaturamento culposo, fruto de negligência, realmente, e de ineficiência de alguns agentes públicos no trato da coisa pública, que é uma coisa de todos nós. e, na prática, o que vem, o que ocorre, o que se vislumbra, é a compra de um produto ou de um serviço por um preço excessivamente acima do preço médio de mercado naquela época. E aqui, no nosso estado da Paraíba, durante o período da pandemia, o nosso centro de apoio operacional realizou, e trago apenas a título de exemplo, diversas análises de despesas públicas dos municípios e do estado da Paraíba, no tocante ao enfrentamento da COVID-19, e verificamos, infelizmente, vários casos de superfaturamento na despesa pública, ainda levando em conta as oscilações naturais de mercado decorrentes da lei da oferta da procura, fazendo pesquisas bastante cuidadosas e técnicas, verificamos alguns casos de superfaturamento de 600%, 600% em alguns produtos, 300% em outros, enfim, caracterizando o chamado superfaturamento, né, e esses casos foram enviados aos colegas promotores de justiça para a devida investigação, certo? Então, essa prática, senhoras e senhores, do superfaturamento, ela vai de encontro ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que é um princípio que informa todo e qualquer procedimento licitatório, está previsto na lei 8666-93, a lei de licitações e contratos, e também na nova lei de licitações, as duas estão em vigência simultânea, né, a lei 14.133 de 2020, de 2021, ela também, a nova lei de licitações também prevê esse princípio, além de violar essa, esse, esse princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ela viola também o superfaturamento, seja ele doloso, intencional, que visa desviar dinheiro público, corrupção, seja aquele superfaturamento culposo, decorrente negligência e ineficiência do poder público, ele viola também os princípios constitucionais que regem a administração pública, como princípio da eficiência, está contido na Constituição Federal que a administração pública deve ser eficiente, gerencial, mostrar resultados efetivos, também viola o princípio da moralidade, em certo ponto, o princípio da publicidade, da legalidade, enfim, vários princípios constitucionais que regem a atividade dos administradores públicos no nosso país. Então, de maneira a identificar os sobrepreços de produtos e serviços no momento do seu exato acontecimento, e aí temos como fixar para efeito do nosso desafio esse momento de aportecimento e a emissão da nota fiscal eletrônica, que é a regra hoje no nosso país, trabalharmos com notas fiscais eletrônicas e investigar esses superfaturamentos de forma contemporânea, porque o que se propõe como problema principal no nosso desafio é obter meios através de uma inteligência artificial de se identificar ali, naquele momento, no exato momento da emissão da nota fiscal eletrônica, um caso de superfaturamento. E aí já dá esse start, essa sinalização ao Ministério Público e, eventualmente, a outros órgãos de controle da administração pública, para que possa já, desde logo, evitar que muitas despesas são mensais não é uma despesa única, evitar que aquela despesa se repita e o Ministério já possa agir e ainda investigar, eventualmente, se houve um caso de corrupção, de desvio de dinheiro público, se houve uma fé ou se foi, então, somente uma questão de incompetência que levou a um gasto mais elevado do dinheiro público que a cadeia que passa é mais escasso em todas as áreas, sobretudo, na área da ciência. Então, visando esses objetivos de identificar os superfaturamentos no momento do acontecimento e investigá-los de forma contemporânea, é necessário processar, limpar, organizar e analisar essa massa de dados. Uma massa de dados viva, altamente atualizada, é praticamente automática, alimentada a cada momento e temos que passar por esses processos de limpeza, organização e análise dessa massa de dados, encontrando preços médios de produtos e serviços em determinado período do tempo para que essa inteligência artificial possa nos sinalizar já de antemão, naquele momento, os casos de superfaturamento. E, assim, essas informações úteis auxiliarão de modo muito importante, eu digo, primordial, os promotores de justiça na luta da preservação do patrimônio público e da correta aplicação do dinheiro público. Porque, infelizmente, quando se vai buscar a posteriori, depois de muito tempo, que se conhece, que chega uma denúncia e que se vai se buscar e enfrentar, investigar um caso de corrupção ou de uso ineficiente e dinheiro pouco, muitas vezes, não se consegue mais retornar esse dinheiro pouco aos cofres do município, do Estado ou da União. E aqui, senhoras e senhores, seria a ideia geral, realmente, do nosso desafio é essa, de obter esse modelo que possa identificar o modelo de inteligência artificial que possa ser acoplado ao sistema eletrônico de geração de notas fiscais eletrônicas, seja o do Ministério da Fazenda, que é o geral, seja o de determinado Estado, aqui o Estado da Paraíba, para que possamos não somente investigar de forma contemporânea e rápida esses casos, mas também prevenir, que é o principal objetivo, prevenir casos desse tipo, não só no Estado da Paraíba, mas nas demais unidades da federação. Aqui, trouxe duas informações importantes. O preço da corrupção no Brasil, doutores. O estudo da Fiesp pôde calcular de forma estimativa que a corrupção, e esse estudo já tem um tempo, a corrupção no nosso país corrói até 2,3% do PIB nacional por ano. É um número extremamente elevado e que vai para o ralo da corrupção, desvio intencional de dinheiro público e o desvio através do sobrepreço de produtos e serviços é um dos caminhos para se praticar esses atos de corrupção. Aqui, mais embaixo, temos a outra vertente dos gastos públicos ineficientes. E aí, os gastos públicos ineficientes no Brasil chegam a 3,9% do PIB, segundo o estudo do BID. Esses 3,9% é um estudo de 2019, eles equivalem a aproximadamente 68 bilhões de dólares por ano, que são desperdiçados em nosso país por gastos públicos ineficientes, ou seja, gastos que, de uma forma ocuposa, negligente, por não ter feito uma pesquisa de preço, um levantamento de preços adequado, como manda a Constituição e a Lei de Licitações, se contratam bens e serviços por valores acima dos valores de mercado. Então, trazendo brevemente aqui noções de licitação, como já disse anteriormente, a licitação pública, o procedimento de dispensa é o meio, é a regra prevista na nossa Constituição e na lei para que se possa contratar bens e serviços de pessoas físicas ou jurídicas, administração federal, estadual, municipal, possa contratar bens e serviços de maneira isonômica, imparcial, impessoal, e sem subjetividade, adotando critérios objetivos de julgamento, a licitação é a regra para se escolher as pessoas físicas e jurídicas que serão contratadas pela administração pública. Outra noção importante que faz parte do nosso desafio é a noção de despesa pública. após se escolher mediante uma licitação prévia determinada empresa para prestar ou fornecer um produto à administração, se celebra um contrato administrativo. E após o fornecimento desses bens, por exemplo, folhas de, resmes de papel A4, quando se chega, se encomenda da empresa uma determinada quantidade, a administração pública emite uma nota de empenho e já reserva no seu orçamento determinado valor para pagar aquela despesa. Quando o fornecedor, o contratado, chega para entregar esses produtos no almoxarifado do órgão público, ele leva, já emitida, naquele mesmo dia, a nota fiscal eletrônica, com a quantidade exata do produto fornecido, a descrição do produto fornecido, o código identificador de determinado produto, todo produto possui uma nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, e que permite, numa análise desse banco de dados geral, vivo e altamente atualizado, que é o banco de dados das notificações eletrônicas, permite, através desse modelo de inteligência artificial que se quer utilizar, permite-se que se calcule o preço médio daquela folha, daquela resma de papel A4, num período ali aproximado de uma semana e 15 dias, o preço médio de mercado daquele produto naquela região ou no país inteiro. Então, após ele entregar a nota fiscal e o almoxarifado receber, liquida-se essa despesa pública e após a liquidação efetua-se o pagamento. A nota fiscal eletrônica, ela entra nesse momento intermediário, nessa segunda fase do ciclo de realização da despesa pública. Empenho, liquidação, quando se confere que aquele produto ou serviço foi prestado e comprova-se através da nota fiscal eletrônica e, em seguida, o pagamento à empresa ou pessoa física contratada. então, falando brevemente da nota fiscal eletrônica, ela é um documento fiscal tributário obrigatório em nosso país hoje para as empresas porque ela materializa alguns fatos que são objeto de imposto de renda de IPI, de ICMS, principalmente, e de SS, imposto sobre serviços de qualquer natureza. então, são documentos tributários de emissão obrigatória pelas empresas, principalmente, quando elas fornecem bens e serviços à administração pública, conforme as portarias do Ministério da Economia em conjunto com as secretarias de fazenda estaduais. e essa nota fiscal eletrônica, como disse anteriormente, ela possui um código identificador do produto ou do serviço, ela permite conferir quantidades, a unidade de fornecimento, se é uma resma de papel, se é uma folha de papel, se é um fardo de feijão, se é um quilo de feijão, e permite, além do valor, da data de emissão, dos dados da empresa, permite, de forma bem minuciosa, caracterizar aquela operação de fornecimento de bens e serviços. E aí, para finalizar o contexto, já me canhando para o final, trazer a importância desse problema, desse desafio, que não toca apenas ao Ministério Público do Estado da Paraíba, como disse, a corrupção e a ineficiência do gasto público são problemas nacionais que vivemos diuturnamente, que temos conhecimento através da mídia ou através de amigos, por vários meios. Então, esse modelo de inteligência artificial, enquanto problema principal do nosso desafio, que possa identificar o sobrepreço, o superfaturamento no fornecimento de produtos e serviços à administração pública, é algo realmente que, cuja solução ou caminhos de solução vai mudar de forma substancial a história do enfrentamento à corrupção e à ineficiência dos gastos públicos do nosso país, permitindo uma investigação mais ágil e eficaz dos casos de corrupção e também enfrentar de forma mais efetiva e técnica os casos de gastos públicos ineficientes, como vimos, é um ralo de desperdício do dinheiro público ainda maior do que o da corrupção. Aqui, tratando um pouco da nossa problemática, passamos por alguns problemas acessórios, subproblemas, para, ao final, chegar no problema inicial. Nos problemas acessórios, temos os seguintes, existem produtos que são comprados com sobrepreço mais frequentemente no mesmo município ou em municípios distintos, com base no banco de dados que vamos trabalhar, que é o Banco de Notas Fiscais Eletrônicas do Estado da Paraíba, em relação ao ano de 2016, certo? Outro, existem municípios ou unidades gestoras que compram com sobrepreço mais frequentemente, existem empresas, pessoas jurídicas, para as quais o sobrepreço são uma prática constante, informação importantíssima para que possamos liquidar, exterminar empresas que atuem de forma preponderante nessa área e que visem tão somente lesar o patrimônio público. E outra, outro problema acessório, o preenchimento incorreto da unidade na nota fiscal pode facilitar artes ilícitos, também são problemas acessórios que levam ao nosso problema principal e mais importante que buscamos uma solução, um caminho de solução aqui nesse workshop, que é o modelo de inteligência artificial. Seria possível o treinamento de um modelo de inteligência artificial a ser acoplado ao sistema de geração de notas fiscais eletrônicas, onde o sobrepreço possa ser acusado desde a gênese, levando em conta as notas emitidas em certo período, em razão das naturais oscilações do preço de mercado, e esse é o nosso problema principal e mais importante do nosso desafio. Na medida em que esse modelo de inteligência artificial possa, com base nesse banco de dados grande, banco de dados vivo e rico, ele possa identificar o preço médio de determinado produto ou serviço em determinado período de tempo, em determinado período de um ano, fazendo aquele recorte, porque é comum, de acordo com a oferta e a procura, os preços de alguns produtos, como carne e estamos sentindo na pele, combustível, esses produtos, esses preços variarem ao longo do ano. E esse modelo de inteligência artificial, com base nesse banco de dados das nossas casas eletrônicas, seja o nacional, seja o de cada estado, se ele puder fazer esse apontamento desde a Gênese e já encaminhar de maneira rápida ao Ministério Público e aos órgãos de controle esses casos de sobreprese, de superfaturamento, colocando isso aí em uma margem acima da média, por exemplo, de 10% a 15%, isso seria algo inimaginável, realmente uma inovação substancial e que vai permitir realmente uma proteção mais eficaz do patrimônio público. Dinheiro que escoa pelo ralo da corrupção, da ineficiência, que falta para a ciência, para a saúde e para a educação. Esse dinheiro possa, tão escasso, esse dinheiro pouco, possa ser mais bem empregado pelos gestores, né, e o Ministério Público possa punir quem pratica tais atos e ainda com esse sistema prevenir o uso ineficiente de recursos públicos. Esse é o nosso problema principal, temos ainda um problema extra que, em cena possível, pode ser analisado, que é em relação se as empresas fornecem produtos além dos permitidos pelo seu CNAE de atuação. O CNAE é a classificação nacional de atividade econômica. Cada empresa, quando é criada, possui um ou mais CNAEs específicos e seria importante saber se a empresa contratada está comercializando produtos e serviços fora daqueles que são cadastrados perante a Receita Federal para a sua atividade econômica. Como vimos, durante a pandemia, uma empresa que importava vinhos comercializando ventiladores pulmonares. Isso já desperta um alerta para o Ministério Público, para os órgãos de controle, para investigar de forma mais efetiva esse gasto público. E outras questões, quais são os ramos de atividade mais comuns nos quais as empresas agem dessa forma e, estatisticamente, quais são os produtos mais fornecidos nessa situação irregular. Esses são os problemas extras que apresentamos também. Os dados, a massa de dados com as quais vamos trabalhar nessa semana durante esse workshop são as notícias fiscais eletrônicas emitidas no Estado da Paraíba durante o ano de 2016, certo? Em relação a municípios paraibanos e temos uma gama também de 84 mil contratos administrativos firmados por municípios paraibanos entre os anos de 2014 e 2020, que também podem, especificamente, em relação a esses problemas extras, também podem ser analisados e aí é objeto de devido estudo para esses problemas extras em sendo possível analisá-los. E aqui, já finalizando, eu trago uma frase que eu gosto muito do do grande Martin Luther King é que que diz certa feita que o que me preocupa não é nenhum grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E com essa frase eu venho aqui de forma encarecida, de forma humilde, pedir aos bons, aos bons professores, aos bons profissionais, aos bons e competentes estudantes que aqui estão nesse workshop, que possam trabalhar com afinco na solução dessas questões, principalmente da questão principal, e possamos nós, enquanto sociedade organizada, enquanto instituições públicas, enquanto academia, trazer soluções que possam proteger melhor o patrimônio público, os recursos públicos, e assim, com essas soluções, construir uma vida em sociedade melhor. É o que espero desse workshop e penso que todos nós temos esse dever cívico de contribuir de alguma maneira com a construção de uma sociedade melhor. e aqui, infelizmente, acho que passei um pouco do tempo, mas agradeço por demais a atenção de todos e todas, estão aqui o meu contato, meu e-mail, e fico à disposição posteriormente para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado.